É, meus amigos, hoje o dia vai ser... Tenso. Ah, vai. Salve, gordinhos e gordinhas da família C.A. Tudo bom com vocês? Começando mais um vídeo, mas antes de mais nada, olha o horáriozinho que é. Olha isso. Seis horitas da manhã, pois é. Mas antes de falar pra vocês o que vai rolar, por favor, já deixa aquele like, se inscreve no canal se você é novo e ativa o sininho, se você não ativou ainda, ativa. E a palavrinha pra vocês deixarem nos comentários, galera, é a hashtag BoaSorte. Sim, porque eu vou precisar disso. Ah, vou mesmo, tá bom? E também tá aparecendo aí as redes sociais, os links delas também estão na descrição, segue lá. A gente faz lives frequentemente ou no Facebook, no Instagram, mas também tem Twitter, tem muita coisa aí, tá bom? A gordinha tá se trocando porque a gente vai sair com as nossas amigas vizinhas, que vão me ajudar. É o seguinte, galera, eu vou fazer a primeira provinha pra tirar a carteira, que é a escrita, ok? E a gente vai lá e tal, e eu vou arriscar, galera, eu vou arriscar e vamos ver, passar, passou, se não passar, né? A gente faz de novo, que faz parte da vida errar e falhar, tá bom, gente? Mas eu vou com força e tomara que eu passe, tomara que dê tudo certo, vamos embora, que tá cedo pra caramba. É, a gente tá saindo cedo porque lá lota. Vambora, gordinha! Dá um gritinho lá, tá se arrumando, vambora! Galera, gordinha! Ui! E aí? A gente tá no iHop, com as nossas amigas. É com elas que a gente vai lá. E, galera, a gente tá tomando café da manhã às 7h25 da manhã, e olha o meu café da manhã. Tá um pouquinho light demais, né? Olha essa coisa legenda, é mesmo? É um omelete, com tomate, cogumelo e brócolis, e mais nada. Não tem queijo, não tem sal, não tem gordura. Olha, a meta tem que ser seguida, né? O que é isso? Country omelete. Tem presunto, queijo, uro, e ham, hash browns, cheese, aninho. Tem cebola, eu estou traduzindo, cebola, batata, e um pouco de sour cream. Sour cream é tipo molho branco. E o que você pediu? Um banquete inteiro que nem chegou ainda. Mas o que você pediu? É isso, tá vindo. Bate e... Aham, ele tá vindo ali. Peraí, tem um momento sagrado. Aí vocês vão comer panqueca de blueberry também. Panqueca? Blueberry pancake. Blueberries. And more blueberries. And yours? Is this? Isso é panqueca de chocolate com rechilzinho aqui. É Nutella isso aí? Não, é chocolate com café. E aqui são, são tipo, sabe os feijões que tem, da planta de café que você faz o café. Isso aqui é comece de chocolate. E isso aqui? Você sempre come isso, né? Isso é tipo polenta, só que versão americana e não igual. Embaixo tem o que? Isso é ovo mexido. Isso é manteiga e eu não sei porquê. Estamos saindo e tá vento pra caramba. Gente, o inverno tá chegando, hein? Daqui a pouco. É, pois é. Ah, já comemos. Ficou satisfeita? Super satisfeita. Ah, vou te falar uma coisa. Eu gostei daquele omelete, viu? Não é ruim, não. Muito bom. Era muito light, mas era gostoso. Então agora, bora pra... Galera, vocês não têm noção. Nós estamos no caminho. Mano, eu vou falar pra vocês. Eu tô muito ansioso, com muito medo. E o que eu acabei de tomar no café da minha já tá me fazendo mal. Em toda a minha vida, seja viagem, algo que eu vou fazer que é muito difícil pra mim, ou uma viagem que... Por exemplo, eu tenho muito medo de avião. Eu passo mal, velho. Me dá um negócio no estômago. Geralmente, isso tira água no estômago que depois você acaba... Indo para um lugar chamado banheiro. É. Eu tô me controlando pra não precisar ir lá. Mas, gente, sério, cara. Eu tô muito nervoso, velho. Espero que isso não atrapalhe na hora de fazer a prova. Tô muito ansioso, cara. Eu sei. Não é porque é uma prova, uma língua diferente. Não é só isso, né? É tipo, tudo, cara. Às vezes, quando eu vim de Portugal pra cá com a ABI, eu fiquei assim. Eu sei. Você fica assim, com qualquer coisa, de grande. Sim. Eu não sei o que vai acontecer, mas lá a gente não pode gravar. Não pode. Então, eu espero no próximo parte do vídeo vir com notícias boas. Também se não vier a gente. Bola pra frente e tentar de novo. Nossa, tá tipo assim. Elas acham que eu vou passar. E você? Galera, teve um inscrito que falou que sonhou que eu passei no teste. Olha, eu vou ser sincera. Eu não sonhei com nada. Eu não sonhei. Aliás, eu nem sonhei porque eu não dormi, gente. Eu não consegui dormir. Força, Gordon. Antes de a gente falar aqui o que aconteceu lá, a gente quer agradecer uma amiga, né? Sim. A nossa amiga Maggie é lá, porque ela nos divulgou, galera. Sim. Como é que é o canal dela? O canal dela, tanto como ela mesma, é super bacana. Ela faz vídeos sobre moda, produtos de beleza, maquiagem, roupas estilosas, estilos de hijab. Ela, por acaso, é muçulmana, igual eu, e usa o hijab. E mora no Brasil. Mora no Brasil, é brasileira, então fala português sim. Ela não é de lá, ela é daí. Aliás, ela já foi até na Globo, tá? Ela é bem famosa. Isso. Obrigado, Maggie. E o canal dela, galera, vai estar aí na descrição. Segue lá e fala assim, vim do Casal América, demorou? Um beijo pra você, Maggie. É nóis. Galera, enfim, a gente não acabou nem gravando ontem, porque eu fiquei triste, e não passei, galera, não passei. Não passei mesmo, mas isso não é um problema, porque, tipo, conheço muitas pessoas aqui nos Estados Unidos que já fizeram três, quatro, já vi até gente que teve que fazer cinco vezes pra passar, amigas da Abby também, que só americanas tiveram dificuldades. Não é igual no Brasil, não, cara. Vou ser bem honesto com vocês, é bem detalhista os exercícios aqui, eu achei muito diferente do Brasil, e o assunto é diferente. No Brasil, quando eu fiz a minha prova, é meio ambiente, pronto-socorro, leis de trânsito, e eu não lembro, a mecânica do carro, quando eu fiz. Aqui não, cara, é sinais, leis, tudo, não tem nada a ver de meio ambiente, não tem essas coisas, né? Não, quando ele me explicou como que é no Brasil, eu pensei, caraca, que esquisito, pra que eu vou aprender pra onde você corre, ou se eu posso ligar e chamar uma ambulância, tipo, eu achei muito esquisito, o fato disso, estar numa prova de carteira de motorista. Então, realmente, é bem diferente aqui, e outras coisas são diferentes também, né? Tipo, o jeito que as pessoas te laçam. A gente vai chegar lá. O primeiro de tudo foi o que eu falei pra vocês, aqui em Tennessee, não é nos Estados Unidos inteiro, ok? Aqui no Tennessee, no estado onde moramos, eles te dão a opção em espanhol. Eu fiz em espanhol, tá, galera? Eles te dão a opção de fazer a prova escrita em espanhol. Por que, Dan, você fez em espanhol? Porque eu prefiro, ok? E não te dão o livro, entendeu? Eles te dão apenas em inglês. Eu estudei por questionários que me passaram pela internet, que tinha a ver com o Tennessee, sim, mas eu só consegui pegar esses questionários há dois dias atrás. Tá? Eu procurei, procurei, aí eu pedi pra nossa amiga, ela me ajudou. Estudei, beleza, eu tava, pô, tava um pouquinho confiante, mas não deu, galera. Paciência, e agora só depois de uma semana que eu vou poder fazer. Não é em alguns lugares, já falaram que no dia seguinte você pode fazer. Falam que no mesmo dia você já pode fazer de novo. Depende do estado, ok? Aqui em Tennessee você tem que esperar uma semana. Aí é que vem os pontos que a Abby acabou de falar. Cara, aqui eles dão-te uma informação tão errada, tá ligado? A gente ligou pra lá várias vezes pra perguntar o valor. Pra Abby já falaram que era cinco e pouco, pra mim já falaram que era três e pouco, pra minha sogra falaram que era quatro e pouco, e eu paguei apenas dois dólares. É, e ninguém tinha falado que seria dois. Eles sempre falam coisas diferentes. Outra coisa que falaram é que tinham que levar duas cartas... No meu nome. No nome dele, só pra mostrar que as pessoas reconhecem o endereço dele como o endereço que ele tava dizendo que era dele. E aí levamos duas cartas, só que nunca falaram isso no telefone, mas quando chegamos lá falaram, ah, você não pode levar duas cartas como o mesmo endereço de retorno. Mas não foi isso que falaram no telefone. Falaram, não, traga apenas duas cartas. Tem muita gente reclamando desse local ultimamente, porque estão falando que as pessoas são muito ignorantes lá, tipo, te tratam mal. Não quando você tem o inglês perfeito, ou não quando você é cristão, branco, alguma coisa. Porque, tipo, sempre quando vai eu e a Abila, ou porque eu sou latino e tenho uma barba e ela é muçulmana, tratam totalmente mal. Ok? E aí é que tá. Não me explicaram, não me falaram quantas questões eram. Tá? Não falaram. Quando eu cheguei no computador, a tela do computador era tão pequena que ficava... Eu não sabia se tinha que descer ou não pra pôr next. Porque quando você pôr next, é pra passar de pergunta. E não tinha mostrando. Eu coloquei em espanhol. Tinha uma pergunta em inglês. E não me informaram o que era aquilo. Ela chegou lá, não, é que sim, tchau. E foi embora. Até agora, ela não sabe. Porque a moça, o que ela contou foi, ela viu a coisa em inglês, tava meio confusa. E a moça falou, ah, coloca sim. E ela clicou sim. Isso aí eu falo, nem me explicou o que que era. E, tipo, isso é injusto, porque ele não sabe com que ele concordou. Exato. Ele pode ser falado alguma coisa, e, tipo, e... E se eu não manjasse um pouquinho de computador, que tinha que descer a tela, provavelmente qualquer pessoa ia fazer quase o que eu fiz, sair do teste. Aí eu teria que pagar duas vezes a prova. Ou esperar mais uma semana. Por fim, a ótima pessoa que ela era, que ela demonstrou ser, eu não vi, a Abby que viu isso, na hora que a gente tava pagando, ela me explicando, ela deu uma risada, né? É quando ela falou, você não passou, ela meio que teve uma cara de risadinha, tipo, ela... Parecia que ela gostou que ele não passou, sabe? Exato. E ela foi muito grossa comigo, pessoalmente, quando levamos duas cartas lá, pra mostrar a prova de residência dele, e ela falou que tinha um CD, de endereços diferentes, e eu falei, eu não sei o que fazer, porque nós recebemos cartas, muitas cartas, sabe? Ela falou, tudo bem, você tem que preencher esse formulário, basicamente, prometendo que você mora nesse endereço que você disse. Ela me deu o formulário, e falou, você tem que preencher esse formulário. Eu falei, peraí, só me explica, eu tenho que preencher isso, ou ele tem que preencher isso? E ela falou, quem tá falando é você! Então, dê pra você! Tipo, ela falou, claro que ele tem que preencher, tipo, falou com muita grossura na voz, tipo, foi completamente desnecessário, e sempre foram assim conosco. Todas as vezes que a gente vai lá pra resolver algum negócio de documento, ou algo assim, eles são super grossos e rudes. O engraçado é que fomos lá com nossas amigas, e nossas amigas são brancas, e falam bem inglês, e se vestem normalmente, não igual eu. Nossa amiga tava resolvendo um negócio do documento dela, e ela pegou o mesmo cara que nós pegamos a última vez, que foi super grosso conosco, ele foi muito gentil e extrovertido com ela. Tipo, obviamente, tem um problema de preconceito lá, porque eles são extremamente grossos com outras pessoas. Tinha uma moça negra sentada na nossa frente, você não tava presente, foi enquanto você tava fazendo a prova. E ela falou comigo, basicamente dizendo que eles são sempre rudes com ela, e toda vez que ela vai lá pra resolver um documento, eles sempre implicam com algo. Era a sexta vez que ela tava tentando resolver algo, e ela era negra. Então eu acho que dá pra perceber que é um problema que eles se encontram em minorias. Por fim é isso galera, eu vou continuar tentando, e outra coisa, lá na hora já fiz até o exame de teste do coisa, rapidinho, igual no Brasil, você faz separado, você vai no lugar fazer isso, pra ver como tá a sua visão. Não, você fez na hora lá e pronto. Tá, é muito simples e rápido. E você tira a foto x, né? Sim, você já faz tudo na hora ali. Foto x, eu só quero falar uma coisa, você não passou, mas você tentou, e por isso eu me orgulho de você, e parabéns por ter tentado. Obrigado, Gordinha. E eu te amo. É isso, não vou desistir, eu vou continuar estudando e vou fazer de novo. Ainda bem, que não é igual no Brasil, na minha época que eu tive que pagar 120 reais pra fazer de novo. Aqui é apenas 2 dólares, ou vai mudar, né? Vai chegar lá e vai falar que é 4,50, 5 dólares. É isso, se gostou, deixa aquele like, compartilha, comenta, se inscreve aqui também no logozinho, que estamos rumo a 25 mil inscritos. E é só aparecer nos dois últimos vídeos. Até lá, por favor, vão lá, assistam e deixem um grande like. Até o próximo vídeo, tamo junto, misturado, e tchau. 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 Tchau.